tudo bem com vocês chegando por aqui hoje dentro desse canal onde todo mundo adora acompanhar as aulas que a gente solta por aqui as dicas os pequenos vídeos de informação sobre costura principalmente naquilo aí que aumenta o teu conteúdo e aumenta o teu conhecimento como costureira se liga que hoje a gente vai trabalhar com um material muito massa a gente vai utilizar ela tinha você nunca viu a construção de um vestido com elanca da forma que nós vamos fazer vou te apresentar hoje um vestido de festa num modelo muito bacana e eu tenho certeza absoluta que você acompanhando aí junto comigo o passo a passo do corte e da costura que nós vamos fazer no final dessa live você vai conseguir produzir um vestido muito lindo muito bacana principalmente com um recurso bem pequenininho de dinheiro ou seja com investimento bem baixo no tecido porque hoje eu vou mostrar que utilizando um tecido popular você é capaz de produzir uma roupa de festa então para a galera que está chegando por aqui dentro do meu canal envia logo essa live para quem você conhece para sua amiga costureira para sua família aí o pessoal que você conhece que costura para muita gente aí que tá acompanhando o trabalho que a gente tá fazendo por aqui pergunta sobre o áudio está tudo ok imagem galera para vocês que estão acompanhando aqui a nossa live da um ok fala pra gente você está ouvindo tudo certinho se você tá conseguindo acompanhar se a imagem tá ok se o áudio tá ok para que eu possa dar continuidade aqui e te mostrar hoje o passo a passo do corte do nosso vestido e eu escolhi aqui ó essa malha de elanca e eu quero mostrar para você essa cor que é um verde que a gente chama um verde petróleo e aí eu vou te mostrar como que vai ficar incrível a construção da nossa peça ok esperando aqui ó cinco minutinhos para gente dar início a nossa produção do nosso vestido e aí é o tempo que você tem para enviar para a galera essa live e dizer que nós estamos ao vivo tudo ótimo tudo ok fala para a gente se a imagem melhorou se o áudio aí tá tudo certo estamos aqui trabalhando e investindo principalmente em tecnologia para mandar para você aí tudo que a gente consegue produzir aqui de melhor e melhor ainda é facilitar a tua vida como costureira e como costureiro aí do outro lado da telinha 71 pessoas online 71 pessoas chegando por aqui enquanto o pessoal tá chegando por aqui no youtube então se liga que eu vou dar um recadinho por aqui para galera que também tá no instagram e se você curte o nosso conteúdo deixa o like comenta compartilha faz essa moral junto com o professor aí que a gente tem muita coisa para liberar para você dentro dessa plataforma aqui pelo instagram a gente já tá por aqui 104 pessoas 104 pessoas aqui no instagram fala galera do instagram tudo bem com vocês hoje eu estou aqui numa live muito massa tá para mostrar para vocês a construção de um vestido que dá um vestido de festa topado para você aí entender entender que não precisa de muito dinheiro para comprar tecido caro e fazer roupa tá chique hoje a gente vai utilizar esse tecido aqui que é um tecido de alanquinha um tecido muito conhecido aí por todo mundo que é costureiro e costureira e com baixo investimento de valor eu vou te ensinar a construir um vestido topado para você que tá aqui no instagram se liga que no próximo histórico o link vai estar disponível o link da live do youtube já está disponível aqui para você correr para o youtube e acompanhar o passo a passo de tudo que eu vou mostrar por aqui hoje a gente vai trabalhar com elanca elanquinha um tecido tão popular tão conhecido aí de tanto de todo mundo de tanta costureira de tanto costureiro e eu vou mostrar como que é possível construir um vestido com alta costura utilizando um tecido comum para a galera do instagram está aqui um beijo você tem cinco minutinhos para correr para o youtube e acompanhar aqui ó o passo a passo de tudo que a gente tá fazendo valeu para o pessoal que já está aqui no youtube para todo mundo que está aqui só no aguardo eu queria que você prestasse bastante atenção já separasse o teu material fita métrica tesoura preparasse aí a garrafinha d'água não sai desse celular não sai dessa live porque hoje a gente vai elevar o nível da gente de costureiro de costureiro e costureira tá designbrou manda ok ok certíssimo então para todo mundo que já está chegando aqui os alunos do nosso curso online sejam todos muito bem vindos sejam todo mundo bem vindas a gente está produzindo hoje dentro dessa live um vestido utilizando elanca e eu vou te mostrar principalmente técnicas de corte e de costura e mais utilizando a nossa máquina doméstica então com a máquina doméstica muita gente me pergunta professor é possível costurar roupas do zero utilizando máquina doméstica sim senhora é possível costurar vestido finos utilizando máquina doméstica sim senhora é possível costurar malha sim senhora é possível costurar tecido sim senhora então hoje eu vou esclarecer para vocês algumas dicas que o pessoal também não mostra e tem aquele receio de apresentar para você tudo que a gente está modelando enquanto a gente está aqui antes de começar a nossa live eu vou pedir para Lucas pegar lá aquele manequim de pose tá Lucas aquele manequim o de pose assim ó da mãozinha da cintura já deixa ele por aqui apostos porque é com ele que a gente vai trabalhar muito nessa noite e eu vou te mostrar como que vai ficar a a construção desse vestido quantas pessoas a gente tem por aqui já Bruno fala aí para mim 141 pessoas online 141 pessoas online por aqui então dentro de dois minutos é o tempo que você tem para compartilhar essa live para enviar para tua amiga aí para o teu amigo que é costureiro para gente também dividir esse conhecimento que a gente está trazendo trazendo por aqui dentro desse canal que tem atendido e que tem ajudado a tantas pessoas para quem está chegando agora eu me chamo Johnny Cleibson sou professor de corte e costura mora aqui em Limoeiro Pernambuco no meu Pernambuco e daqui estou conectado com o mundo inteiro mostrando que o corte e costura pode ser ensinado de uma forma diferente utilizando uma linguagem muito simples e descomplicada para isso a gente já tem um curso online que já foi soltado aí está bombando e quem é aluno sabe disso do tanto que tem crescido conosco dentro do curso e que está chegando lá do zero já está aprendendo a costurar as suas peças então eis aí a grande sacada você pode tá me assistindo e pensando assim professor eu não sei nada de máquina não sei nada de costura não sei nada de costura relaxa que tem muita gente aqui que está do zero iniciante da costura mas que já está conseguindo produzir as primeiras peças e isso aí eu já tenho recebido de muita gente a questão dos comentários que tem sido muito favorável fora as fotos que a galera tem mandado para mim tem mostrado que tem conseguido produzir quantos pessoas chegou por aqui 164 164 pessoas 164 pessoas banheiro bezeria diz boa noite ficou top as imagens na tv ficou leve ô rapaz que coisa boa quem falou que falou vania vania mulher a gente está investindo em tecnologia aqui comprando equipamento de ponta justamente para mostrar para vocês detalhes de tudo aquilo que a gente está produzindo por aqui tô ansioso demais para montar esse vestido aqui de elan que eu vou apresentar para vocês elanquinha que é um tecido muito comum e é um tecido que eu tenho uma paixão por ele também porque a palavra elanca deu origem a uma palavra chamada sulanca ou seja a feira livre de tantos lugares aí e aqui no meu pernambuco conhecido em três cidades que é o centro na capital da confecção aqui ó na região nordeste caruaru toritama e santa cruz são essas três cidades potencializadas aqui no meu estado que consegue produzir aí mais de 80% da roupa que é vestida no brasil inteiro além de costureiro a gente também traz informação bacana para a galera que tá lá do outro lado sem mais delongas posso iniciar o trabalho aqui da montagem e do corte já para a gente ser bem muito técnico e mostrar para a galera aqui dois minutinhos só pessoal tá chegando então esperar mais dois minutinhos para a gente tá nisso pode deixar lá por aí daqui a pouco a gente traz o manequim para cá aparecida com a corda eu sou aluna e sumarece são paulo região de campinas aparecida seja muito bem-vinda material que vai chegar no curso nos próximos módulos aí eu sei que vai deixar vocês enlouquecidas com tanto conteúdo bacana e de alto nível para a galera que tá lá dentro do curso online e se você está aqui na live ainda não é aluno se liga que daqui a pouco eu vou soltar uma novidade exclusiva única é a tua última chance de ser aluno de ser aluna nossa dentro desse método descomplicando a costura e descomplicando a modelagem deixa eu tomar uma aguinha enquanto a galera tá chegando por aqui que eu tô muito estigado tô muito animado e eu quero oferecer para vocês hoje um vestido topado utilizando aqui ó é lanquinha sabe quanto que eu tenho aqui de tecido cinquenta reais então você vai ver o que a gente vai produzir aqui ó utilizando cinquenta reais de tecido eu nesse manda um beijo para o povo do Acre lá da pontinha pessoal lá da pontinha do Acre um beijo para todo mundo que tá lá no menor estado do Brasil mas eu sei que é um estado de coração ó enorme também para a galera que está chegando por aqui manda Bruno tem mais interação aí antes da gente começar aqui a parte prática que eu tô doido para pegar a tesoura cortar o vestido e mostrar para galera aqui a construção desse modelo que será um modelinho surpresa manda quase duas pessoas online pessoal pode começar quantas a gente tem cento e quantas manda aí cento e noventa e oito cento e noventa e oito pessoas um minutinho para a gente bater duzentas pessoas aqui na live quando bater assim duzentas eu começo com tudo para a gente modelar aqui o nosso vestido tá falando que tá desde as oito esperando o look e a gente não colocou fala para ela que a gente teve um problema e a gente pode falar que o áudio aqui do lado tá ok para o pessoal que tava esperando a live né a gente soltar desde as oito a gente tá vivendo um período de festa aqui no Nordeste e tem festa em todo lugar tem festa aqui tem festa ali tem festa lá então a gente tava esperando aqui um pouco do som aqui ao lado tá baixar um pouquinho aí para a gente ter acesso e poder tá conversando aqui e passar para vocês aí a questão da nossa live de maneira muito certa tá então esse pequeno atraso que a gente teve é por conta das festas que a gente tá tendo aqui na região inteira e dentro do nosso bairro também é São João meu povo aqui no Nordeste então bora-se embora quantas pessoas 196 196 vou seguir aqui tá vou esperar não vou meter bronca aqui pessoal a live de hoje entrando aqui no clima como professor a gente vai fazer a modelagem de um vestido longo um vestido de festa utilizando um tecido de alanca tecido de alanquinha é um tecido que tantas pessoas compram e utilizam ele como forro mas eu tenho admiração por esse tecido e eu sei que trabalhando ele da forma certa eu consigo produzir peças incríveis num formato incrível e no nível elevado que é justamente o que eu vou fazer com você agora dentro dessa live primeiro eu vou pegar aqui ó o meu tecido e eu vou medir com minha fita métrica cerca de 3 metros de tecido é o que eu quero separar aqui ó 3 metros de tecido estou escolhendo aqui a ponta vou pegar minha fita métrica e agora eu vou fazer a medida de 3 metros de tecido aqui é o que nós vamos utilizar tecido de alanca é um tecido muito conhecido é um tecido de muito fácil acesso você encontra em qualquer marinho aí na sua cidade em qualquer loja de tecido e assim você consegue comprar esse material sem falar no baixo custo que ele possui de mercado tá tô medindo aqui com minha fita para que a gente possa trabalhar uma galera legal 3 metros de tecido é a base daquilo que eu vou trabalhar hoje à noite então ó vou separando aqui para alinhar o corte e aí já já eu também te dou mais referência sobre esse tecido para o pessoal que tá acompanhando o nosso trabalho por aqui eu me chamo Johnny vou falar novamente o canal não para de crescer obrigado a galera do YouTube que tá aqui principalmente que a gente bateu essa semana 30 mil costureiras aqui você tem noção do que é 30 mil pessoas apaixonada pela costura então tem muita gente aprendendo aqui conosco a descomplicar a costura e descomplicar a modelagem gente aqui ó ao vivo vou separar a sobrinha do tecido que eu estou utilizando na minha mão eu tenho aqui ó 3 metros de alanca um metro vou mostrar aqui para você 2 metros e aqui nós temos 3 metros de alanca de ponta a ponta vou dobrar este tecido no meio aqui ó seguindo este formato e logo logo rapidinho já vou estender sobre a mesa e te mostrar como que a gente vai fazer um corte godê utilizando aqui ó 3 metros de tecido se a câmera puder mostrar para o pessoal detalhe agora de como que a gente vai fazer para dobrar vai ser muito massa porque eu tô aqui ó utilizando bastante tecido na mão porque eu quero fazer um vestido longuíssimo vestido de festa com caimento perfeito então tá aqui ó o pessoal da câmera vai se locomover então para você acompanhar bem direitinho pessoal da câmera vai mostrar dobrei o meu tecido ao meio estou utilizando o tecido de alanca tecido de alanca para você que não sabe ele é mais largo do que o tecido comum ele possui 1 metro e 80 de largura tá ele é mais largo do que os demais tecido por ser uma malha ele possui 1 metro e 80 de largura dobrei aqui os 3 metros e agora ó com minha mão aqui em cima essa pontinha eu vou levar até lá embaixo fazendo esse movimento seguro aqui ó a parte de cima e logo logo já vou cortar toda essa diferença que ficou aqui tá então vou alinhar meu tecido sobre a mesa com a minha tesoura já vou pôr minha fita métrica no pescoço e aqui ó vou cortar já a sobra desse tecido para a gente seguir a construção da nossa saia tecido cortado nesse formato daqui ó toda a minha sobra vou deixar aqui na na quina da mesa e aqui seguindo a nossa dobra nós vamos pegar aqui ó nesse encaixe vamos dobrar novamente a nossa saia e nessa parte aqui ó onde todos tecidos se encontram bem o formato que eu tenho com um giz vou fazer um risco para você tá em casa acompanhar aqui ó o risco que eu fiz e com a tesoura vou seguir aqui fazendo o corte da minha peça tá gostando do conteúdo comenta compartilha deixa o like e ainda assim manda para tua amiga que é costureira e que é costureiro primeira peça tirada aqui de baixo na parte aqui de cima que é a parte que eu dobrei eu vou cortar com minha fita métrica a partir da dobra cerca de vinte e cinco centímetros aqui ó marquei da dobra inicial da parte de cima até a parte de baixo corto tirei vinte e cinco centímetros e aí gente quando abrir ó dá só uma olhada como que ficou o corte da minha saia saia perfeito aqui ó vou tirar o tecido para você acompanhar que o corte da minha saia ficou incrível utilizando ó elanca tá utilizando um tecido de elanca eu consigo chegar nesse resultado e se a câmera poder aproximar para mostrar a galera aqui ó o caimento da saia é perfeito tá gente caimento da saia se torna perfeito saia pronta cortada com sucesso vou dobrar deixar sobre a mesa e aí com a sobra que nós temos nós vamos construir a parte da blusa para construção da blusa eu vou fazer com que ela seja totalmente forrada para facilitar e tanto a estrutura da peça quanto a costura dela de uma forma que fique aí muita alinhada e que a gente não consiga mostrar as costuras tá então já que a gente tá fazendo um vestido de festa tô passando aqui para vocês essas dicas tecido na mão vou abrir aqui ó sobre a minha mesa para você entender ver que aqui ó foi a sobra do primeiro corte da saia que nós fizemos então eu vou igualar o meu tecido tirando toda essa sobrinha daqui tudo certinho e aqui ó vou por sobre a mesa e vou te mostrar quanto que a gente vai precisar de largura e de altura para que a gente possa construir uma peça muito bacana a largura que eu tenho aqui sobre a mesa é de 44 centímetros tá então tenho aqui 44 e vou medir a altura e eu vou precisar de altura mais ou menos 42 centímetros aqui ó é o que eu preciso para me dar uma blusa no tamanho bacana e esse modelo de vestido ele veste do 38 ao 42 perfeitamente aí sem muita enrolação trazendo para cá para gente seguir a nossa modelagem nós temos de largura do tecido 44 centímetros e altura da minha peça eu tenho 42 a partir de agora vou fazer o corte aqui ó direto na peça muito massa fazer esse corte e aqui nós vamos modelar a nossa blusa para o pessoal que depois do final a gente separa os comentários e responde entendeu para o pessoal aí que está mandando os comentários mandando as perguntas no final da live quando eu costurei o vestido a gente separa 5 8 10 minutinhos aí a gente responde para você todo o conteúdo que você está deixando aqui para gente então pode deixar aqui a tua pergunta a tua dúvida e aí a gente vai interagindo tá voltando para cá trazendo vamos dobrar este tecido neste formato ver que legal aqui ó você vai marcar junto com o seu professor 8 centímetros e aqui descendo você vai marcar 8 centímetros vai fazer esse movimento aqui e simplesmente você já vai fazer o corte da peça já direto aqui ó desse jeito para o ombro você vai marcar também aqui ó 8 centímetros tudo certinho e aqui na parte da cava você vai marcar cerca de 20 centímetros faz esse desenho aqui você faz um traço em linha reta de maneira que forme aqui esse L ainda assim você vai fazer essa curvinha vai alinhar aqui ó no corte fazendo uma pequena queda para o ombro segue fazendo o corte de acordo com a curva abre a peça vou abrir a peça aqui para você entender e agora a gente vai fazer o seguinte eu vou anular um ombro dessa peça porque eu quero fazer um vestido de um lado só então eu simplesmente vou anular essa parte aqui e a partir de agora eu faço este corte retirando essa parte do ombro tirando essa parte do ombro deixei ela fora vou abrir aqui ó a parte de baixo da minha blusa para você entender tá fazer aqui ó a abertura do tecido tudo certinho e aqui eu vou pegar esse molde colocar sobre a sobra do tecido que ficou e vou simplesmente recortar a parte das costas do mesmo tamanho e do mesmo jeito aqui ó se a câmera consegue mostrar bem consegue mostrar bem bruna câmera aqui ó simplesmente eu vou executar o corte e eu vou descer por aqui gente para quem tá acompanhando aqui a nossa live a nossa ao live né que é a aula de corte costura eu tô mostrando para vocês detalhes de uma modelagem muito simples muito básica mas de um vestido muito sofisticado utilizando apenas o tecido de alanca que é um tecido tão comum e tão conhecido aí em toda a região sem falar no baixo custo que esse vestido tem e na fácil execução dessa peça voltando para cá vou seguir aqui ó o corte tirei de maneira igual e e aí simplesmente a gente vai realinhar a estrutura da nossa modelagem seguindo algumas dicas do professor que eu vou te mostrar a partir de agora na parte de baixo marca cerca de dois dedinhos marca cerca de dois dedinhos e a partir da parte de cima você faz um encontro ó fazendo esse caimento aqui esse jogo para um lado e aqui ó esse jogo para o outro lado agora você corta tirando toda a diferença e aqui você vem com a tesoura tirando toda a diferença parte da blusa cortada com sucesso agora nós vamos cortar a parte da manga do nosso vestido então eu posso simplesmente utilizar esse material aqui eu posso trabalhar uma manga mais aberta ou eu posso fazer o modelo da manga que eu quero fazer que é uma manga de babadinho que é muito bacana você pegar aqui ó o tecido que nós temos vou colocar sobre a mesa para você entender a manobra que nós vamos fazer e eu vou cortar ó estilo uma fraldinha tá seguindo o corte já já eu vou medir para você entender quanto que tem aqui de tecido utilizando o quadrado certinho tá utilizando a matemática perfeita aqui ó vou abrir com a fita métrica você vai entender que o quadrado tem 45 por 45 muito simples 45 por 45 nós vamos dobrar seguir aqui esse formato vou dobrar novamente unindo aqui ó e nesta parte justamente você pode optar por dobrar mais uma vez e a partir daqui você vai vir com a tesoura executar todo corte fazendo aí ó uma pequena curva se você prestar bem atenção fizemos uma pequena curva e aqui um outro corte na parte de cima diminuindo dois dedinhos oi a medida a medida do corte vamos lá a medida do corte vou colocar aqui de volta para a galera entender e tá aqui a parte que eu cortei na parte de cima eu cortei quatro centímetros e na parte de baixo eu simplesmente igualei o tecido deixando a diferença aqui para baixo de nove centímetros e trancha até o finalzinho aqui até o encontro de todas as peças ó vou colocar aqui de volta para você entender e aqui eu cortei do início fazendo essa esse movimento com a tesoura para tirar esse restante do material tiro a parte de cima quando eu abri aqui a minha manga sobre o vestido vê que legal que vai ficar a execução da minha peça então aqui eu tô montando o vestido com um lado só e um babadinho muito bacana para seguir essa ideia aqui de uma manga mais fluida de uma manga mais livre tá voltando para cá depois a gente mexe com esse tecido eu já vou preparar a minha máquina de costura porque simplesmente eu preciso dessas três peças aqui para montar o meu vestido máquina de costura sobre a mesa a gente vai trabalhar com uma máquina doméstica vou mostrar aqui para você vou mostrar aqui ó a blusa a manga elástico e linha nós vamos trabalhar com esse material apenas para construção do nosso vestido fica atenta acompanha tudo que em dois minutinhos a gente já começa aqui a nossa confecção enquanto isso os meninos vai mostrar novamente o material aqui que a gente vai mostrar para você o tecido que a gente tá utilizando que é um tecido de elanca um tecido de elanquinha para você acompanhar a gente tá utilizando elástico linha e tesoura nada mais do que isso para montagem do nosso vestido já vou me posicionar sobre a minha máquina para você entender que a gente tá fazendo por aqui trago ela para cá para você entender bem certinho tomar aqui uma água é ok agora tá perguntando valor do curso para o pessoal que tá perguntando valor do curso gente vou falar para você que o investimento do curso vai ser muito mais baixo do que aquilo que você imagina dentro do conteúdo que tá lá dentro do curso onde muita gente já tá aprendendo aí a costurar suas peças pessoal já tem aprendido a fazer bermuda blusa saia camisola camiseta é a tanta coisa que a gente tem lá dentro do curso que na vestido infantil que a gente tem lá bebidol pijama é gente é muito conteúdo é muito conteúdo que tá dentro do curso bora mostrar aqui a live então trazendo aqui a câmera para galera ver atrás aqui para mim se você ainda não é aluno não é aluna a gente tem uma condição especial apenas para o dia de hoje tá que a gente conversou com a galera lá da hotmart dentro da plataforma e a gente conseguiu posso falar marcos quantas vagas a gente tem 20 vagas isso vai daqui para meia-noite isso aqui vai estourar rapidinho a gente vai fechar essas vagas aí certinho que a galera tá enlouquecida tanto aqui no youtube quanto lá no instagram procurando as vagas do curso manda marcos o link o link do suporte se você quer garantir tua vaga tá aqui na descrição desse vídeo é só você clicar lá falar com marcos marcos está ali na mesa já prontinho para te atender e aí disponibilizar essas pouquíssimas vagas deixa eu te falar que a gente não tem nenhum mês de curso lançado e o curso já é um sucesso e as alunas já tem quem é aluna quem é aluno que tá aqui dentro sabe do que eu tô falando do tanto que tem oi aparecida é aluna então ela tá dentro ela sabe do conteúdo que tá lá e de tudo que a gente tá soltando aí e mostrando para a galera aparecida se já valeu a pena até agora se liga que o que tá vindo por aí é estouro de costura manda com a maior dúvida só é sobre a máquina doméstica se pode fazer tudo com ela com certeza muita gente aqui ó tô trabalhando com a maquininha doméstica vou agorinha cuidar da minha princesinha vou aqui ó trocar as linhas dela tava colocar a linha preta para executar aqui esse vestido lindíssimo vou desenrolar aqui essa linha tá e vou aqui já encher a linha bem fácilzinho e para quem tem máquina doméstica e acha que não consegue produzir as suas peças porque não tem máquina industrial porque não pode fazer um investimento alto em máquina de costura eu te digo investe numa máquina doméstica tenha em mãos um bom curso tenha uma boa qualidade de ensino e você consegue produzir assim como as alunas têm produzido aqui igual junto conosco tá manda tem mais pergunta aí para gente interagindo com o pessoal de maneira nenhuma quem começa agora se liga que as aulas estão gravadinhas todo o conteúdo está gravado dentro da plataforma você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser até você entender de fato todo o conteúdo oi e quinta feira a gente tem aula ao vivo para galera que está acompanhando tudo por aqui gente sabe aquela falinha da primeira mas adoro isso aqui ó o lugar é redeira maria tá perguntando qual o link ligar aqui ó vamos ver como a gente consegue fazer para ligar aqui para produzir o vestido então enquanto o pessoal tá aqui traz para cá quero conversar com a galera aqui quero conversar com oi oi ah então consegui aqui ó já tá tudo certinho tudo pronto tudo aquilo tudo certinho aqui ó para lá vou encher a bobina da minha máquina para quem tá em casa mostra aqui ó aquele barulhinho é bruninho aquele barulho que a gente adora e aquele movimento que a gente ama fazer ó vou mostrar aqui para você enchendo aqui a nossa bobina tá e ter gente acesso a questão de um bom conteúdo é importante isso para que você possa evoluir na sua vida aí como costureiro e como costureira qual o diferencial do nosso curso a linguagem que nós utilizamos dentro do curso onde você consegue entender de uma maneira muito simples e muito fácil todo o conteúdo que a gente consegue passar tá então dentro do curso tem dica de costura tem dica de tecido tem dica de modelagem as meninas aprendem a construir a modelagem do zero tá isso aí é muito importante dentro do nosso curso os alunos constrói o molde do zero junto com o professor então isso aí já é um diferencial bacana te dá a possibilidade de construir e entender o modo que você tá fazendo volta para cá a gente seguir aqui a nossa costura então vou mostrar aqui ó trazendo bem certinho colocar aqui a linha tudo ok posicionar minha linha pegar minha tesoura que está aqui cortar minha tesoura cortar aqui a linha posicionar fazer o teste do ponto professor que teste do ponto é esse o teste do ponto que eu digo é utilizar um pedacinho do tecido que nós vamos costurar e fazer o teste aqui ó e testar a nossa costura tanto o ponto da costura reta que é o que eu vou testar aqui agora 310 pessoas online gente deu uma subida agora chegou muita gente por aqui então deixa eu falar para a galera que está chegando gente para a galera que está chegando hoje nós estamos produzindo um vestido de festa lindíssimo utilizando tecido tá de elanca uma malha aqui ó bem bem comum de uso bem comum que muita gente utiliza apenas para o forro e aí eu tô mostrando hoje a construção de um vestido do zero aqui ó já fizemos o corte e agora estamos na costura manda Bruno a galera falou que passava três dias para construir um isso qual é a diferença gente é poder você é justamente sair que a gente oferece dentro do curso essa mobilidade para que o aluno tenha confiança e saiba né principalmente aí eu sei o que eu estou fazendo eu sei o que eu estou modelando e isso é muito bacana bora aqui fazer ó como vamos começar a montar a costura do nosso vestido primeira parte vou juntar aqui ó todos os ombros certinho os quatro ombros dessa maneira já vou trazer para a máquina fazer aqui ó igualar todas as peças costurar no zigue-zague aqui vou cortar por aqui vou tirar aqui e agora gente a gente vai passar um elástico de ponta a ponta aqui para dar sustentação a nossa peça tá vendo esse movimento eu vou trabalhar com um elástico aqui ó um elástico de um centímetro de largura tem alguma coisa mostrará o pessoal tá aqui ó a largura certinha vou tirar um pedaço do meu elástico e aí a gente já vai construir essa parte aqui ó temos quatro tecidos todos eles presinhos aqui dessa forma nessa parte aqui ó vou colocar a costura para cima para poder você entender que a costura da peça está abertinha aqui e aqui nesse ponto de partida eu vou posicionar o meu elástico sobre a minha peça assim ó de maneira bem simples trago para a máquina posiciono faço a entrada da costura aqui ó no zigue-zague e aqui eu vou costurando esticando um pouquinho o elástico estico um pouco posiciono e costuro estico posiciono e costuro e assim eu vou fazendo todo esse movimento ao longo da minha peça até o outro lado ó passei pelo meio sigo aqui fazendo a costura de ponta a ponta tudo bem certinho já vou chegar aqui rapidinho do outro lado já imaginou aí você conseguir executar suas próprias roupas comprar uns tecidos que você adora e costurar as suas peças aí na sua casa e ter principalmente a confiança de fazer peças perfeitas aqui agora ó eu vou fazer essa manobra essa dobrinha tá então a imagem tem melhorado muito gente dá uma olhada aqui ó melhorado muito isso aí é para a galera que está em casa acompanhando e aqui vamos fazer o remate do meu elástico aqui ó vou fazer o remate da minha peça nesse formato aqui bem facinho gente esse vestido aqui é um presente para todo mundo que está escrito dentro do nosso canal é um presente para a galera executar oi é um presente e isso é um presente de 30 mil inscritos aqui que a gente está deixando para a galera ó fiz a costura concluir deixa eu mostrar o lado de fora que perfeição que fica aqui ó essa costura dá só uma olhada aqui para a galera ver ver que perfeição que fica esse ponto lindo perfeito perfeito agora a gente vai prender o babadinho aqui gente ó nós temos a cava do nosso vestido vê que legal a cava do ombro e nós temos aqui aquele babadinho que nós fizemos simplesmente você vai abrir junto comigo aqui ó você vai com a tesoura deixa eu colocar aqui para o pessoal que está em casa assistir e eu vou fazer esse corte ou seja vou abrir no meio aqui ó abri no meio agora eu tenho duas camadinhas e agora eu vou prender ele aqui ó prender na cava do vestido primeiro passo marca o meio do corte que você fez você pode fazer um pique que é o que a gente faz aqui ó faz um pique essa marcaçãozinha traz ela para cá para o meio do ombro do vestido ó meio do ombro com o meio da manga posiciono trago ela já para a minha máquina e aqui eu já vou fazer a costura prendendo os babadinhos na cava do vestido aqui ó utilizando simplesmente ó esse movimento do zigue-zague vou prender aqui utilizando o zigue-zague prendendo toda a minha peça para quem está lá acompanhar aqui ó de maneira muito simples fácil e rápido prendendo prender a primeira parte da minha peça vou prender agora ó a segunda parte da cava a cava do vestido o restinho aqui ó do nosso babadinho e eu já vou posicionar aqui tá e logo logo eu já vou fechar a blusa e quero colocar a blusa no manequim para a galera que está em casa acompanhar o passo a passo de tudo que a gente está fazendo quanto tempo de live a gente já tem aqui Bruno? em 37 minutos a gente já está produzindo aí desde a nossa entrada a parte de cima do nosso vestido gente vê que massa que está ficando aqui o caimento do nosso babadinho aqui no ombro dá só uma olhada aí a galera que está em casa para acompanhar agora a gente vai abrir a nossa peça para você entender ó que aplicamos todo o babadinho e aí nós vamos colocar ela pelo avesso para você entender tudo que a gente está fazendo mostra aqui ó pelo avesso como é que está a costura e aí mais uma vez eu vou passar um zigue-zague na ponta tanto para melhorar o meu acabamento tá da minha peça que eu vou passar aqui principalmente a questão da qualidade da minha costura lembrando gente que eu estou trabalhando aqui com uma máquina doméstica e eu estou mostrando que é possível sim você produzir roupas do absoluto zero sem precisar de um investimento tão alto desde que você tenha aí o ensino de forma correta passei aqui ó vou tirar o excesso o refilo eu estou cortando aqui e agora eu vou fechar a minha peça aqui ó manda Bruno Lucas é... Maria Francisco eu queria muito me inscrever mas meu descanso está terminando preciso voltar ao trabalho eita manda aí ó fala com o pessoal no suporte aí gente que vai dar tudo certo manda lá Lucas manda o link aí pra ela fala com ela aí tudo certinho tá? aqui ó vou fechar a lateral do meu vestido utilizando o zigue-zague e o reforço aqui ó na costura reta e logo logo aqui eu já posso também seguir com a costura reta como é que tá aí o zoom? tudo certinho? 330 pessoas muito bom bora bater 350 pessoas aqui na live pra isso acontecer aí a gente tá mostrando um produto tão bom hoje um vestido tão legal que a gente tá produzindo pra gente bater aí 350 pessoas envia pra quem você conhece que a gente hoje tá fazendo um vestido de festa utilizando um material de elanquinha que é um material de baixo custo eu acabei de comprar um custo aí seja bem-vinda aparecida seja muito bem-vinda tá? eu tenho certeza tô nervoso ah rapaz muito obrigado seja muito bem-vinda eu tenho certeza que junto com as alunas que já estão aqui dentro desse canal dentro desse curso eu sei que você vai produzir muito máquina de zigue-zague na mão aquela maquininha doméstica e eu estou produzindo hoje vestido de festa mostrando que é capaz de você produzir lindas peças lindos vestidos utilizando pouco recurso mas tendo em mão aí o ensino de qualidade dá uma olhada nessa costura pra galera que tá em casa ver que a gente tá costurando em máquina doméstica vestido de festa com alta resolução aqui ó topado vou fechar o outro lado da minha peça tá aqui ó vou igualar tá vendo gente ó e aqui eu tô trabalhando com quantos tecidinhos bora mostrar pra galera um tecido dois tecidos três quatro tô fazendo o vestido com a parte de cima já como forradinha tudo certo número da agulha número da agulha você pode utilizar agulha número 12 para costurar malha eu sempre utilizo a agulha número 12 porque eu acho que ela tem uma um funcionamento legal não danifica a malha não fura a malha você consegue executar a sua peça aí com calma e aí você consegue ter um bom resultado pode trabalhar com a agulha número 12 tranquilo tudo certinho tiver mais alguma curiosidade aí Bruno pode falar que a gente vai atendendo a galera que tá em casa tá nossas alunas nossas costureiras que estão espalhadas pelo Brasil inteiro gente fiz aqui ó a costura da parte da manga do meu vestido e aqui eu já vou fazer o corte ó vou tirar todo o excesso porque eu vou passar ali na minha máquina de zigue-zague e eu quero fazer um acabamento muito bonito um acabamento belíssimo dentro da minha peça pra eu me sentir mais valorizada e principalmente pra agregar mais valor à minha costura costura feita lembrando que a live de hoje é pra condição exclusiva da galera que está aqui assistindo e pro pessoal que ainda não é aluno não é aluna nossa dentro do curso a gente tá trazendo uma oferta exclusiva pra hoje apenas 20 vagas liberadas pela plataforma tá a gente tem aqui mais de 300 pessoas ao vivo acompanhando tudo e o link do suporte pra você ser aluno e ser aluna nossa está aí em cima oi mostra aqui ó tamanho 4 aqui ó o pontozinho do zigue-zague que eu vou utilizar tá aqui já feito ó zigue-zague na mão ponto 4 mostra aqui ó o calcador que agora a gente tá aí ó a gente tá com um material topado que dá pra mostrar detalhes da costura pras alunas e aí vão seguindo o nosso zigue-zague um ponto dentro um ponto fora vou mostrando tudo aqui seguindo bem direitinho a nossa costura e aí eu acho fantástico mostrar esse tipo de resultado é muito massa gente dá uma olhada nesse ponto vê que lindo o ponto fica incrivelmente perfeito ó e tem gente que diz a minha assim professor eu não tenho máquina de overlock eu digo compre uma máquina doméstica que você consegue produzir as suas roupas do zero tá junto com a gente eu acho que a gente é um dos poucos cursos que consegue mostrar isso aqui na real mostrar na íntegra tá manda Bruno posso fazer outro vestido com outro tipo de pano sim você pode fazer com elanca com saja com viscose com viscolinho com fio torcido com malha canelada com qualquer outra malha aqui ó na parte de baixo da nossa blusa que ela tá aqui ó abertinha eu vou simplesmente fazer uma costura no zigue-zague rodeando a minha peça toda aqui ó esse calcador é um calcador muito comum mostro ele aqui de bem de pertinho que ele já vem na máquina mas também você pode encontrar em qualquer outro lugar ele é muito simples tá tem mais pergunta por aqui bora ver aqui ó professor o senhor quanto a linha me renta ao calcador o segredo para a linha não sair bora lá segredo para a linha não sair adoro sair vou mostrar agora para as meninas aqui aquela linha que quebra tanto que quebra na minha máquina também é normal quebrar a linha mas tem um segredo para a linha não quebrar que eu vou mostrar aqui agora para o pessoal que tá lá acompanhando aquele segredinho bacana ó vou fechar aqui ó a costura na parte de baixo da minha blusa e para a linha não quebrar eu reduzo a velocidade da costura costuro várias vezes separando a minha peça do calcador e eu corto junto ao tecido deixando essa sobra de linha aqui já é bastante para quando eu entrar na próxima costura ela não quebrar quanto mais de tecido você tá usando? usei 3 metros de tecido para montar esse vestido lindíssimo aqui ó e aí posso pegar meu manequim para colocar ali enquanto mostro detalhes da costura eu quero pegar o manequim e já vestir a parte da blusa para a galera que tá em casa entender como é que a gente tá montando mostra aí ó detalhes do babado detalhes da costura tudo aí certinho enquanto eu posiciono minha querida bonequinha aqui que ela já é aí ó nossa 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 veterana aqui no ateliê de tanto que a gente trabalha com ela nossa amiguinha aqui tem história para contar então deixa eu posicionar ela aqui de uma maneira legal para quem tá em casa consiga ver certinho vou posicionar aqui a minha boneca boneca posicionada vou segurar ela aqui com o pé mostra aqui ó traz aqui a câmera para a galera ver mostrou aqui o manequim vou tirar aqui ó já vou vestir o cropped para vocês entenderem como que vai ficar já a parte de cima do vestido principalmente a construção tá gente ó desavecei vou trazer ela aqui só para a galera que tá em casa acompanhar o passo a passo de tudo que a gente tá fazendo ó posicionei a parte de cima reajustei aqui todas as minhas manguinhas ao caimento da manga será que eu já coloco a saia para a galera só ter uma noção de como vai ficar o vestido esse tamanho veste até quanto esse tamanho pelo material que eu tô usando ele veste do 38 ao 42 tranquilamente ó dá uma olhada nessa nesse caimento da manga que lindo que ficou o caimento da minha manguinha aqui ó é uma manga de godê tá que vai de ponta a ponta chegando nesse resultado vou mostrar só um spoiler de como que vai ficar a construção do nosso vestido mostrando aqui a saia dá só uma olhada que lindo que vai ficar a construção do nosso vestido aqui ó pergunta aí se a galera tá gostando e aí pessoal incrível né muito massa aqui ó mostrar detalhes e principalmente mostrar a costura de uma forma diferente utilizando pouco recurso mas mostrando excelente resultado mostra aqui essa costura bem pertinho do busto pra galera ver que acabamento perfeito que tá ficando aqui ó o nosso vestido tá então a galera já vi que o pessoal amou aqui essa prévia e dá uma olhada aqui no que a gente ainda pode utilizar e fazer ó eu posso fazer esse vestido utilizando abertura na fenda tá dá só uma olhada aqui ó se eu quiser fazer esse vestido com abertura na fenda vê que legal que ele fica ó se eu quiser trabalhar uma fenda com abertura pra que ele fique um vestido a galera gostou? gostou tá mano pergunta aí eu deixo com fenda ou sem fenda? pergunta aí a galera eu deixo com abertura ou sem abertura? vai depender da resposta da galera aí se quiser com abertura eu mostro ainda mostro a dica da abertura de como é que a gente faz se quiser sem abertura a gente deixa ele todo fechado mais básico mais social 50% das vagas já foi tá? 50% já foi embora então a gente só tem 10 vagas no curso gente eu falei que até meia-noite isso aqui é rapidinho acaba esgota rápido com fenda sem fenda com abertura com abertura com abertura com abertura eu vou fazer o seguinte eu vou deixar no meio termo eu vou fazer uma leve abertura porque daí eu mostro detalhes e fica aquele truque nem aberto e nem fechado assim a gente fica no meio termo e consegue agradar os dois lados da galera que tá perguntando por aqui deixa eu encostar a minha boneca mostra aqui ó volta a mostrar detalhes aqui da nossa peça e agora a gente já vai fechar a saia e aí se a galera interagir conosco legal se você interagir conosco legal eu ainda te dou uma dica de como fazer um cinto topado utilizando a sobra do vestido falta 100 likes falta 100 likes não acredito gente vocês estão assistindo isso aqui não deram um like não bora fazer o seguinte assim não foi gravado assim é então assim eu vou deixar a live não gravado não gente faz o seguinte deixa um like aí ó não custa nada você pegar tocar no botãozinho pá isso dá uma moral pra gente eleva a nossa plataforma aqui no youtube e me motiva muito mais a deixar conhecimento como esse aqui ó pra você na mesa então vou contar com o teu like tá tá subindo like deixa bem muito like tá 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 pra gente botar torando mostra pra cá a blusa pra gente seguir os nossos trabalhos já vou voltar para aqui para o corte da minha saia voltando para cá tudo certinho gente vou mostrar aqui ó que a minha saia tem essa lateral do corte que se chama aureola que é esse pedacinho aqui ó mostra aí tá vendo esse pedacinho valor do curso valor do curso fala com o marquinho aí no suporte te juro que o investimento que você vai fazer vai ser bem menor do que aquilo que você tá esperando tá vou baixar aqui pra galera acompanhar fiz todas as dobras vou cortar a aureola pra que isso professor porque essa sobrinha de tecido não é chique não é bacana deixar ela na live então ó sair deixar ela não é bacana deixar ela na peça vou aqui ó achar a minha outra sobrinha do tecido vou seguir com a dobrinha Lucas tá por aí Lucas tô vendo os olhando aqui tá tá vendo os olhando Lucas tá por aí dá pra fazer um pedacinho da live no Instagram pra galera lá só ter um uma pitadinha do que tá acontecendo mostra lá dos dois Instagram pra galera ver o que é que eles estão perdendo aqui no YouTube tá então vou voltar pra cá ó fazer 340 likes a gente deixa a live quantas pessoas a gente tem 343 gente se a gente tiver 340 likes aí eu deixo a live salva pra você aprender de uma vez por toda a fazer a construção desse vestido tá então bora ver aí o pessoal que tá assistindo deixa eu me reorganizar aqui ó aqui está a parte da nossa cintura aqui está a abertura da nossa saia e aí eu vou fechar junto com você esse pedacinho aqui porque a saia é muito longa mas eu vou fechar esse pedacinho aqui ó de cerca de 50 centímetros eu quero fechar 50 centímetros que é esse pedacinho aqui ó mostra aqui pra galera ver vou mostrar ainda vou mostrar um detalhe de um abanhado top quantos minutos a gente tem de live? 50 50 então então vou cuidar aqui ó então a gente tem 20 minutinhos né vou seguir aqui com a costura reta vou fechar cerca de 50 centímetros pra o pessoal que tá em casa acompanhar bem direitinho 50 centímetros é o que eu quero concluir aqui é o que eu quero fechar vou medir aqui com a fita ó ver se já dá vai bater recorde hoje? será que a gente vai bater recorde hoje de live? será que a gente vai bater recorde hoje de live? será que a galera vai gostar tanto desse vestido aí? vai dividir com quem tá em casa? eu mesmo fico feliz da vida e mostrar o conhecimento pra quem tá lá assistindo ó gente concluir aqui vou levantar meu calcador vou cortar e aqui ó eu fechei a parte da saia do meu vestido mostra aqui esse detalhezinho isso aqui é um truque dos truques que eu quero mostrar pra fazer o acabamento deixa eu baixar pra galera ver gente todo esse pedacinho aqui é o feche do vestido que eu fiz aqui tá vendo essa sobrinha? ele abre e a partir daqui ele se divide em dois pra um lado e aqui pra outro lado simplesmente ó eu vou dobrar fazer aqui essa dobrinha trago para minha máquina aqui ó essa dobra posiciono trabalho aqui com a costura reta fazendo essa dobrinha da largura que é o calcador eu vou seguir aqui a minha dobra vou mostrar como que se faz um acabamento aqui topado na hora de fazer o abanhado tá? então vou seguir aqui ó lembra que eu estou costurando um vestido de festa utilizando máquina doméstica aqui o finalzinho da costura deixa eu seguir aqui pra galera ver e aí eu vou mostrar um macete que a gente chama aqui de macete que é aquele detalhe de milhões aqui ó pra finalizar esse tipo de acabamento baixa aqui ó tá vendo aqui que chegou no finalzinho vem até um pouquinho depois da costura baixa a agulha gira a nossa peça faz esse movimento aqui ó igualzinho baixa o calcador faz a costura novamente baixa a linha agulha novamente volto e agora eu vou finalizar a parte do meu abanhado aqui ó vou trazer pra cá e seguir o meu abanhado desci o calcador vou até o final da peça e aí já já eu mostro o resultado de como que ficou a abertura da fenda desse vestido que ficou lindo tá? sigo aqui novamente pra galera que está aqui assistindo no youtube e ainda não é aluno não é aluna você está perdendo de evoluir e de ser uma postureira com um padrão um pouco melhor e te juro tá? oferecendo uma linguagem muito simples e descomplicada gente mostrar como eu mostro aqui pelo youtube poucas pessoas tem coragem de fazer isso de forma tão aberta mas eu faço isso porque eu sei que eu consigo ajudar tantas pessoas aí pelo Brasil afora que isso é o que gratifica a gente no final agora mostra esse acabamento aqui pra galera ver que acabamento lindo que ficou a costura aqui ó tá vendo ó perfeito ficou o acabamento lindo incrível aqui tá? então isso aqui é uma dica a parte de trás simplesmente com paciência você pode vir depois e cortar aqui ó tirar toda essa sobrinha com muita calma você pode fazer esse movimento aqui durante a peça inteira tá? então eu vou parar aqui pra não gastar tanto tempo mas já te mostrei qual é a dica para fazer o abanhado do nosso vestido utilizando mostra aqui pra galera ver Bruno ó vou adaptar para o zigue-zague novamente vou voltar aqui ó fazer a costura do zigue-zague e aqui eu sigo ó fazendo esse movimento na minha peça inteira mas aí eu quero te mostrar uma outra situação pra melhorar ainda mais a tua confecção e melhorar o teu lo-how como costureira você vai simplesmente ó achar o outro lado da peça deixa eu trazer aqui pra você acompanhar e aqui a gente vai fazer aquele velho truque de dobrar um meio pé que é isso professor meio pé é você fazer uma dobrinha bem fininha encaixar aqui ó embaixo do calcador vou utilizar o ponto da costura reta e aí seguir a costura da tua peça vou reencaixar vou seguir a costura e agora ó meio calcador tô utilizando aqui ó a meio calcador o meu abanhado e vai ficar um abanhado muito bacana muito bem feito tá e eu consigo apresentar ainda assim um melhor resultado para minha confecção o valor do curso a gente pode falar por aqui eu fico com vontade de querer falar gente que eu sei oi não pode não né galera o suporte não deixa mas eu te juro que é menos do que o que você espera tenho certeza absoluta gente deixa eu falar um negócio pra vocês quem já é aluno tem gostado tanto do nosso curso que dentro da plataforma a gente já atingiu destaque na situação de qualificação do curso em menos de 30 dias a gente já tá aí ó na vitrine ouro da Hotmart e só você ainda que não é aluno não é aluna nossa tá perdendo todo esse material e está deixando de construir aí muita coisa utilizando uma linguagem muito simples muito clara e muito descomplicada lembrando que a gente tem grupo de suporte no telegram a gente tem aula ao vivo live semanal com os nossos alunos e é um amor dividir aí o conhecimento conhecer minhas costureiras em todos os estados do Brasil tirar dúvidas apresentar sugestões pra você que ainda não é aluna você sabia que a gente conversa com as nossas costureiras e procura entender como que funciona lá na casa dela como que funciona na sua cidade se tem loja de tecido se não tem e foi em conversa com essas alunas que nós mudamos o nosso cronograma do curso e nós estamos oferecendo um conteúdo mais pesado e um conteúdo de mais valor e pra você que já é aluna já é aluna eu já vou deixar uma deixa desde agora o próximo curso a gente está planejando algo incrível e a gente já tem até mês de lançamento então pra você que está chegando aqui se já aprende nesse curso o que eu posso falar pra você é que no próximo você vai elevar ainda mais o seu nível de costura e as suas roupas serão roupas de vitrine soltei pronto bora seguir aqui a costura fazendo aqui o abanhado quantas pessoas a gente tem por aqui Bruno 356 pessoas bora dar aquela moral deixa o like comenta compartilha pra que a gente pra que a gente possa subir aqui a audiência no nosso YouTube já já eu manda a Rosemary 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 você pode Rosemary Barreto você pode falar aqui com o Bruno o link está aqui com o Marcos o link está na descrição do vídeo lá em cima você pode clicar você vai falar direto com o Marquinho e ele vai estar disponível ali prontíssimo pra te atender eu sei que ele está num corre ali com a galera da equipe porque tem muita gente correndo atrás das vagas porque só foram 20 vagas disponibilizadas aí pela Hotmart porque o curso oi? só tem 7 vagas tinha 10 ainda agora agora só tem 7 7 vagas disponíveis aí pra o pessoal então se liga e a gente vai tentando aí a pedido tá? pode falar com o suporte viu Viviane que a gente está por ali tudo certinho hoje eu liguei pra uma das minhas alunas conversei com ela tirei dúvida com ela e aí a gente conseguiu esclarecer muita coisa e ela disse pra mim professor consegui fazer um vestido pra minha mãe consegui fazer um vestido pra minha neta consegui costurar uma bermuda aí pra o meu marido e assim a gente tá indo e avançando o que mais me motiva é poder mostrar pra você fazer a realidade da costura de uma forma diferente trazendo pra cá pra gente seguir eu tô louco pra ir pra um manequim novo pra eu colocar o vestido lá depois de pronto gente saia pronta vou tentar abrir aqui pra você ver nossa saia lindíssima está aqui prontinha tá? e aqui ó o que é que eu vou fazer? eu quero que essa fenda fique na parte da frente então eu vou deixar ela aqui ó quatro dedinhos tá gente? vou marcar aqui ó uma lateral vou marcar aqui outra lateral agora vou juntar pontinha com pontinha aqui e agora vou marcar o meio aqui ó tá marquei a saia em quatro pontos deixa eu mostrar aqui pra galera marquei a saia em quatro pontos um dois três quatro lembrando que essa parte que está sobre a mesa é a parte da frente e agora eu tenho aqui ó o meu vestido a parte da blusa e aqui eu também vou marcar ela em quatro cantos já tenho um canto marcado que é uma lateral o outro canto marcado que é outra lateral dobro ela aqui vou dobrar minha blusinha a blusa do meu vestido e aqui simplesmente eu vou fazer um corte tá? um pique assim ó posicionando a saia sobre a mesa com a parte ó da fenda para baixo vou pegar a minha blusa colocar ela neste formato e aí ó eu vou subir a parte de trás e vou pegar a parte da frente com a parte da frente juntar as duas assim e agora já fazer a costura para fazer a costura eu sugiro que você trabalhe também no ponto do zigue-zague porque zigue-zague professor? porque o zigue-zague na hora da malha você pode esticar ó como eu estou esticando aqui ó ligando manda o zigue-zague plus size gente tem plus size dentro do curso tem lá dentro do curso ensinando a fazer o molde corte e a costura tá? de peça plus size se eu não estou enganado dentro desse curso é a questão dos lags né? que o pessoal pediu muito é a questão das lags aí para a academia a gente conversando na live identificou que existe uma debilidade aí para esse tipo de modelagem ó cheguei nesse resultado vou colocar a minha blusinha para dentro aqui fiz aquela manobra e aqui ó uma pontinha a outra eu vou simplesmente costurar novamente vou seguir aqui ó a costura novamente prendendo bem direitinho igualando aqui o tecido e costurando aí ó eu dou uma conferida ver se prendeu tudo legalzinho tudo preso tudo ok sigo aqui ó para a última parte manda Damiana Araújo como eu faço para tirar minha dor eu sou aluna manda ela falar com suporte é fala com suporte Damiana com Marcos que a gente aí volta e te atende deixa eu mostrar aqui o que está acontecendo para a galera entender cheguei nessa parte isso aqui vai acontecer no seu vestido ó vai precisar que você pegue todo esse material que está aqui passe por esse buraquinho joga ele lá dentro aqui ó não se aperreie que não vai rasgar joga ele aqui para dentro ó para a gente fechar a última parte do nosso vestido que é essa parte final aqui ó vou fechar a nossa parte não essa lábio não vai para o curso dentro do curso o conteúdo é bem maior do que esse tá se você está gostando desse material dentro do curso é muito maior pode ter certeza que o conteúdo que está lá é bem maior do que esse aqui ó mais um elástico vou trazer para cá e aí eu vou fazer um modelo de cintura esticando um pouco porque essa dica aqui que vai me permitir vestido 38 ao 42 359 pessoas deixa o like a galera que está aqui comenta compartilha essa live porque esse modelo tá top tá então eu vou terminar de aplicar esse elástico na cintura eu tô doido para colocar ali na maniquí para ver o resultado final e eu sei que a galera também tá louca enlouquecida querendo ver o resultado final e bora falar do vestido pessoal quanto que o senhor gastou para costurar esse vestido de tecido para fazer eu gastei em quatro metros de elanca né eu só usei três aqui mas eu usei quatro metros e eu gastei aí cinquenta reais para fazer a compra desse material então eu investi cinquenta reais então eu investi aqui minha criatividade na costura mostrando aí ó uma maneira muito simples que você pode elaborar a sua peça e o vestido tá costurado diz aí pessoal deixa aí os comentários você quer que eu já coloque o vestido ali no manequim se é muita enrolação se vocês quiserem eu já corro para ali para o manequim coloco lá o vestido que até eu tô curioso para mostrar o resultado aqui para vocês manda tomar uma aguinha enquanto o pessoal vai respondendo aí ó material que nós usamos é lã que eu vou até desavessar ele na mesa para mostrar na mesa aqui ó na mesa como que ele ficou deixa eu me ajustar aqui ó na mesa a fenda do vestido o vestido completinho de manga lindíssimo tá aqui um super longo tá se a galera pedir aí para colocar no manequim eu corro lá então sim dá para fazer um outro tecido com certeza dá para fazer com elanca fio torcido maia canelada neopreme viscose qualquer tecido que tenha um bom caimento a gente consegue executar perfeitamente trazendo para cá ó dá para fazer um 44 dá sim perfeitamente se ela seguir aqui ó essa modelagem no papel de acordo com o que eu medi aqui na mesa se você medir no papel aumentar dois dedinhos para cada lado você já consegue chegar no 44 perfeito 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 e dependendo do modelo que do tecido que você vai usar veste melhor ainda qualquer pessoa aí que seja mais fortinha aí eu sei eu entendo que dentro do universo da moda toda essa moda plus size aí ela falta tá então é um pouco difícil da gente atender é das lojas na verdade quanto tempo duração do curso o curso fica um ano dentro da plataforma da hotmart você vai acompanhar junto conosco a questão das mentorias do suporte das lives e todas as dúvidas isso aí a gente vai construir muita coisa bacana a linguagem do curso é tão fácil que as alunas aqui sabem disso é tão prático tão rápido é tão gostoso de aprender a costura da forma que a gente ensina que a gente mal consegue aí atender o pessoal porque quase não tem demanda de dúvida e as demandas que vão atendendo a gente vai ligando se comunicando com os alunos e atendendo aí vou vestir que a galera quer ver ó ó bora vestir o vestido pra gente ver como ficou vamos lá quantos pessoas a gente tem aí 380 380 não a gente vai dar um pipoca agora aqui ó ó dá só uma olhada dá só uma olhada nesse vestido aqui como que ficou incrível a construção dessa peça vê que o vestido ó tem um caimento muito bacana ele veste perfeitamente tá e aqui ó a gente chega mostra a fenda do vestido aí pra galera ver ó a fenda do vestido deixa eu levantar aqui pra o pessoal ver fenda feitinha tudo certo e aí mostra pra galera que isso aqui é uma coisa que acontece constantemente com a costureira ó fazer uma preguinha no vestido o que é que a gente faz eu volto com a costura retiro ele vou na máquina vou mostrar aqui ó que isso é super comum de acontecer ó deixa eu mostrar aqui pra galera mostra aqui bem de pertinho tá vendo aqui ó foi isso aqui que aconteceu simplesmente a gente deu uma pincezinha aqui ó então eu venho com a costura solto todos os pontinhos aqui pra você entender tudo certinho vou lá na máquina não vou nem voltar pra sentar vou fazer ao vivo aqui pra galera lá ver em pézinho mesmo consigo corrigir aqui ó porque pegou professor é comum que isso aconteça sim normal ó tô torando aqui toda a parte da costura pra o pessoal que tá em casa porque eu quero mostrar o vestido que ficou incrivelmente lindo quantas pessoas a gente tem por aí mostra aí 386 bateu mais de 400 pessoas já mais de 400 pessoas aqui acompanhando gente muita gente muito massa mais de 400 costureiras e costureiros e pessoas interessadas aqui pelo mercado da costura soltei tá vendo aqui ó vou simplesmente recosturar deixa eu posicionar aqui meu manequim pra galera que tá em casa ver vou trazer pra cá ó simplesmente aqui ó levanto meu calcador posiciono o tecido pisa no acelerador aí Lucas pra o pessoal pra só fazer aqui essa costura isso prontíssimo vou cortar aqui agora mostrar a diferença ó vou refilar limpar a minha costura tudo certinho volto para o lado que estava e resolvi aqui ó a minha pendência deixei tudo certinho sem marcação e sem prega fora do local volto para o manequim dá pra fazer manco dois lados? dá sim no início da modelagem eu cortei um lado porque eu quis mas você pode fazer com os dois lados aí e pra moda evangélica fica lindo tá gente? pra moda evangélica eu sei que esse vestido aqui é clichê tá? e é um vestido muito bacana e o investimento é muito bom tá? quanto eu gastei aqui? cinquenta reais cinquenta reais aqui ó de tecido pra fazer esse vestido aqui que é um vestido que a gente consegue ir numa festa tranquilamente aí ó vestido feito vou colocar os braços do manequim pra poder as meninas que estão em casa entender o modelo da manga principalmente ó que a gente fez uma manga redonda uma manga que tem um caimento lindo mostra aí pro pessoal gente quando eu digo que ele veste bem olha o tanto que esse tecido me cede aqui ó tá vendo que ele me cede muito bem? então ele veste perfeitamente quantas pessoas a gente tem por aí? trezentos e oitenta por isso pode botar o mesmo tecido com cinto? pode fazer o cinto? o pessoal tá pedindo cinto? então bora ver aqui se a gente consegue fazer um cinto um cinto trançado pra dar uma melhoria aí ó vou posicionar ele aqui pra você mostrar detalhes do vestido Sibila, não tô conseguindo contato com a sua equipe não tá conseguindo? contato de Marcos tá no link clica lá sem demorar te responder mas a gente vai te responder tem muita gente falando com o Marcos hoje a gente bateu o recorde aqui na nossa live e essas vinte vagas que a gente conseguiu acho que já acabou na verdade não sei né ainda tem alguma vaga lá? 20% tem? quantas? tem quatro vagas só? só tem quatro vagas? só tem quatro vagas disponíveis no curso tá? mostra aqui pra o pessoal pra o pessoal que tá em casa entender aqui ó o passo a passo vou mostrar bem direitinho e daí eu vou sugerir como que o pessoal pode fazer o cinto tá certo? oi? eu posso fazer um cinto com o mesmo tecido vou fazer um agora pra galera ver vou fazer um agora fazer um cinto trançado 10 minutos tá? tem 10 minutos de live então acho que a gente consegue fazer um cinto trançado dá pra fazer uma manga com dois lados dá sim no início manda um abraço pra mim sou de Sergipe Valéria meu amor um che... Valene Valene Sergipe Sergipe eu sou louco pra conhecer Sergipe tá? um dia eu chego lá um dia eu chego lá bora lá mostrar aqui como que a gente vai construir um cinto tá? bem fácil gente vou dobrar aqui o tecido deixa eu mostrar aqui ó dobrei o cinto o vestido na auréola por quê? porque quando eu puxar ele não vai esgalçar tá certo? então aqui ó eu vou cortar tirei fora o excesso e aqui eu vou cortar uma tirinha bem bacana trago pra cá corto duas tirinhas bem massa e aí eu corto três tirinhas Lucas vou precisar de uma mão a mais aqui pra me auxiliar dentro da live tá? então você vai pegar aqui ó tirinha número 1 tirinha número 2 tirinha número 3 segura todas elas e aí você vai ó trançar fazer uma trança com esse cinto aqui isso aqui é só uma sugestão tá? como você pode fazer aí vou trançar esse material pra você acompanhar bem certinho aqui pra você entender como que vai ficar e eu sugiro também que você possa utilizar isso aí de maneira criativa pra que você possa agregar valor tá vendo esse detalhe mínimo que eu tô fazendo aqui já vai me gerar muito valor na minha peça ali já já quando eu posicionar e você entender como que vai ficar o nosso cinto ó tô fazendo aqui a trança deixando ele todo certinho e pra fazer o feixe você pode utilizar ou mesmo tecido de amarração ou você pode usar um feixe de fivela ou você pode usar um pontinho um conchete ou qualquer outra coisa aí que você possa utilizar a sua criatividade e fechar o vestido quantas pessoas a gente tem por aqui? por cá? manda 370 370 pessoas batemos 420 likes batemos 420 likes muito bem então aqui ó vou seguir tô já concluindo a nossa live pra o pessoal manda aqui ó pra o pessoal que é aluno que é aluna eu tenho aí mostrado pra vocês como que pode ser simples você costurar de uma maneira muito assim suave tá? chega de tanta matemática chega de tanta complicação chega de tanta medida de tanta coisa nesse formato que eu tô ensinando a costura eu tô mostrando uma linguagem simples e descomplicada pra que você evolua aí na tua confecção cinco minutinhos ó concluí vou cortar vou precisar de alguém com um pezinho lá pra fazer um suporte tá? na costura então aqui ó mostra esse detalhe aqui ó ó ó mostra esse detalhe uma dobrinha duas dobrinhas traz aqui no calcador levanta peraí tá? só um minuto deixa eu baixar deixa eu levantar ali pra poder dar a contrapartida tá? vou colocar a agulha que saiu aqui a linha que saiu do local e aí Lucas aí quando você acelera tu mete bronca aí que vai dar tudo certo aqui tá? colocar a minha linha puxar aqui tudo certinho vamos lá Lucas mete bronca aí volta aí novamente deixa eu levantar aqui o meu calcador posicionar o tecido a linha saiu aqui ó só um minuto tá? não puxei o tanto que eu consegui aqui ó vou voltar com ela novamente pra o pessoal ver colocar a linha de forma certa Marquinhos a gente ainda tem vaga Marquinhos no curso? tá não né? tá atendendo Lucas pergunta ele lá bem rapidinho acho que ele consegue desenrolar trazer o calcador quatro vagas quatro vagas só? só quatro vagas só quatro vagas gente então bora lá se você ainda não é aluno já já eu solto aqui é que vai vindo dentro do dos conteúdos lá vamos lá vamos lá Lucas aperta aí costura feita continua concluí cortei olha aqui o acabamento ó mostra aqui ó ao vira ao vira ficou embutidinho ó bacana demais aqui o outro lado vou cortar quantas pessoas a gente tem por aqui? cento trezentos e setenta aqui ó fecho novamente então a galera tá colada mesmo acompanhando aqui viu gente brigado aí de verdade brigado aí de verdade brigado aí de verdade a galera tá mesmo pegado aqui acompanhando o conteúdo brigadão solta aí ó isso me motiva mais ainda a querer mostrar mais conteúdos pra vocês cortei mostrei aqui ó e mostra aqui ó só a diferença do cinto o tanto que eu vou agregar aqui de valor no nosso vestido vê que lindo Bruno ficou pergunta galera aí se o cinto fez diferença no vestido que eu quero que vocês me respondam aí ó segura aqui deixa eu só amarrar conseguiu amarrar? isso deixa eu só amarrar aqui ó amarrar com o lacinho na parte de trás e aí eu quero que o pessoal que esteja em casa me responda se o cinto fez diferença no nosso vestido muito muito eu sei que o cinto aqui agregou muito valor foi muito show hã? fez muito 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 show isso aí ó são detalhes maravilhoso são detalhes que a gente consegue fazer ó deixei uma leve abertura no vestido o tecido é muito leve e o tecido que eu estou utilizando aqui é lanca gente um tecido muito em conta então eu gastei pra montar esse vestido aqui ó cinquenta reais e ainda tenho toda essa sobra de tecido que eu vou guardar obviamente e aí deixa eu só fechar aqui essa live pra gente deixar muito bacana isso você que ainda não é aluno não é aluna tá eu vou separar esses dez minutinhos aqui pra frente pra mim interagir com vocês e responder as dúvidas que vocês têm você que não é aluno que não é aluna você tá perdendo a metodologia de ensino de algo que é muito simples muito descomplicado pra você chegar nesse resultado aqui ó quem é aluno e quem é aluna tá admirado com esse conteúdo que eu tô soltando aqui no youtube então se prepara que você não viu nada ainda dentro do curso daquilo que eu vou te mostrar lá isso aqui ó só uma pitadinha de todo conhecimento que a gente tem disponível pra oferecer pra você que é costureiro e que é costureira que foi que eu utilizei tecido fita métrica tesoura um giz e uma máquina doméstica e a gente montou esse lindo vestido aqui pra mim uma das peças lindíssimas isso é peça de vitrine a gente sabe disso que com um vestido desse você pode em qualquer casamento qualquer festa qualquer batizado e você não vai fazer feio manda tem as perguntas ok o curso ele fica disponível um ano dentro da plataforma lá na hotmart você recebe os certificados tudo direitinho com direito a comunidade com acesso ligação e com direito a aula toda semana presencial aqui ó por celular com o professor dentro da plataforma manda a plataforma pode falar mais alto tá certo isso a plataforma teve uma flexibilidade tá então você pode falar isso eu vou dizer você pode falar com marcos que tem várias fontes de pagamento eu tenho certeza que uma delas vai se encaixar no seu bolso pra que você possa aumentar você não vai fazer uma compra de um produto você vai fazer um investimento sobre você pra que você possa crescer aumentar o teu conhecimento como costureiro como costureira e flutuar aí no mundo da confecção quantas pessoas a gente tem por aqui ainda? 373 373 a galera não quer ir embora? gente então eu vou mostrar detalhes da costura tá? pra pessoa ver mostra aqui mostra aqui as costas do nosso vestido quanto parece esse vestido? se eu fosse vender esse vestido eu gastei 80 reais nele eu venderia por 180 não eu gastei 50 reais eu venderia ele por 180 190 reais por aí tá? é um vestido diferente a gente vê que ele tem um caimento diferente ele tem uma projeção de saia legal ele tem uma valorizada aqui no busto tá? e aqui ó eu consigo mostrar pra vocês bota lá em cima da mesa bota lá em cima da mesa será que a gente consegue mostrar? consegue consegue? consegue aqui assim ó isso pra ver o fundo isso mesmo deixa eu mostrar aqui ó isso consegue mostrar aqui certinho pra o pessoal isso então hoje a gente superou na live então viu? hoje a gente foi longe viram? tudo certinho? deixa eu girar aqui pra galera pro pessoal que tá em casa ver acompanhar direitinho aí mostrou tudo certinho? mostrou detalhes? isso tudo ok? finalizar tá? bora finalizar pra o pessoal que tá aqui querendo despedir da galera principalmente que o pessoal amou eu sei que o pessoal gostou muito desse conteúdo gente pra quem tá chegando aqui ainda não me conhece eu me chamo Johnny Cleveson sou costureiro professor de corte costura criador de um método aí pra descomplicar a costura pra muita gente sou de limoeiro pernambuco do interior de pernambuco e tô aqui no youtube conectado com o mundo inteiro com mais de 30 mil pessoas inscritas no nosso canal e tudo isso por conta de você que está aí do outro lado e eu sei que esse material aqui vai bombar aqui dentro do youtube e por conta de vocês próprios eu vou deixar essa live salva pra que vocês tenham tempo de enviar pra quem você conhece dividir esse conhecimento com outra costureira com outro costureiro e principalmente o meu desejo de coração é que você flutue decole aumente aí o teu domínio no corte costura e seja um profissional de excelência todos os dias assim como eu tô me tornando até hoje a costura é um processo de conhecimento diário eu já sou costureiro há 20 anos eu comecei bem novinho com 14 anos eu tenho 34 anos mas todo o conhecimento que eu adquiri hoje eu tô nessa missão de vida de também levar conhecimento pra você aí do outro lado da tela encerramos aqui encerrou pra galera que tá aí todo o Brasil um beijo aguardo os próximos conteúdos que vai ser topado aqui pelo youtube valeu só nessa e aí pô as 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 o